Agora sim, estamos de volta com a grande final do nosso reality milionário e a gente tem muita emoção hoje, por isso eu vou dar uma pausinha pra um refresco, gente, porque ninguém aguenta, né? Então vamos lá, ó. Nosso momento zero cal, cinco gotinhas e o suco fica saboroso, gente. Toma um golinho. Hum, maravilhoso. Pessoal, tô aqui pra falar de zero cal sucralose. O produto de origem natural tem um sabor doce como de açúcar e é zero calorias. Até parece suco com açúcar. O produto é disponível nas versões líquido de pó e pode ser encontrado nos principais mercados e farmácias do Brasil. Agora, se você é daquelas que se preocupa com a beleza, quer manter a boa forma, mas não quer abrir mão do prazer e do sabor doce, experimente zero cal sucralose. Você vai se surpreender porque tudo fica mais gostoso com zero cal. Eu quero que vocês desçam, minhas deusas. Podem vir. E aí, Nath e Etienne. Estão ansiosas? Muito. Muito. Vá lá, Lorraine, Letícia. É hoje que vai sair a nova estrela daqui, ó, dessa casa. Estelinha. Estelinha, Júlia, Gabi. Eriely, Sofia, Maide. Uau, Alissa. E Pri. Agora sim, agora que estão todas posicionadas aqui, vamos relembrar, gente, um pouquinho de como foi esse trajeto maravilhoso. Vocês já estão emocionando, eu falei, todo mundo vai chorar, gente, hoje. Então vamos lá, então dá uma olhadinha em tudo que rolou. Eu dei o pontapé inicial da nossa seletiva no dia 3 de abril, com os nossos ônibus saindo de São Paulo em direção às regiões desse Brasilzão. Foram quatro meses de estrada e eles percorreram mais de 40 mil quilômetros para visitar mais de 300 cidades. É, passaram por todas as regiões e chegaram agora aqui em São Paulo. Vem você também. Parabéns. Obrigada. Qual o seu nome? Bruna. Olha que linda, gente, dá um close na Bruna, que linda. Quantos anos você tem, Bruna? Tenho 16 anos. Novinha. A seletiva aqui de São Paulo foi um mega sucesso. Mais de 30 mil meninas pararam São Paulo e mais de 1 milhão e 200 mil inscritas em todo o país. Arrasamos! É muito bom fazer parte desse sonho. A casa mais bonita do Brasil começou com um sonho. Um sonho milionário e de muita beleza. 24 meninas foram confinadas com todo o conforto e o deslumbre tomou conta delas no primeiro dia da expedição. Aí eu entrei e abri a porta e eu... Tudo muito lindo, maravilhoso. Nunca é como a gente imagina. Ai, 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 ai. Olha, mas preparem que ainda tem muitas surpresinhas pra vocês. Mas já no segundo programa vieram com a Titi de intrigas. Não tá tendo bastante discussão em relação à divisão da comida. As meninas têm que saber controlar isso. O fotógrafo Gui Paganini deixou todo mundo bem na foto. Bem, quase todo mundo. E o Renato Oliveira, profissional de beauty art, ensinou truques de beleza. O próximo passo é a base. Então você pode colocar aí as duas gotinhas. O mundinho na casa parecia maravilhoso, até que Vanessa desistiu do sonho de se tornar a garota mais bonita do Brasil. Eu tô disposta a abandonar a casa. Me ajuda? Mas a vida continua. E os padrinhos Tati, Dudu e Cesário formam os grupos com as belas afilhadas. Como é o maquiador e cabeleireiro das estrelas Max Weber? Hoje eu sou um dos cinco nomes da maquiagem no Brasil. Prazer. Gente, só com ele é sucesso. Comandar a primeira prova. As primeiras máscaras de beleza caíram por terra. Ó, gente, sem maquiagem é sem maquiagem. Ó, ela tava sem nada? Tinha um pouquinho de corretivo. E aconteceu a primeira votação. E eu acho que ela só usa a mesma região e é a lista. É a lista? A lista. Eu sou uma pessoa tranquila. A gente fala com todo mundo. Ou pelo menos tenta. Fala bom dia. Eu sou uma pessoa educada, sabe? E também o primeiro drama na casa. É você, Samara. Samara dá adeus a meio milhão de reais. No segundo programa, elas ainda podiam relaxar e escolheram a piscina. E aí o tempo hoje colaborou pra todo mundo estar na piscina, né? Ainda mais hoje que foi um dia tenso pra todas nós. Não tá legal, vai. Oi, galera. Mas as provas seguintes foram selando destinos e mergulhando as modelos em crise. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não consigo. Calma, Maga. Eu não me fiz. Oi, gente. Eu tô muito nervosa e é isso aí. Tá, bota isso no final do meu vídeo. Os padrinhos foram acirrando as rivalidades. A cara já tá de morta hoje. Elas não tão entendendo o que é ser modelo. E quem disse adeus ao prêmio milionário foi a bela Tainara. A minha visita aqui hoje é pra indicar uma pra ser eliminada. Bruna começa o terceiro programa com muita esperança de vencer a competição. Bruna. Acho assim que você tá muito apagada. Eu não quero sair agora. Não quero sair. Mas a pegada aqui é de luta. E as luvas de boxe vestiram bem essas meninas. E eu tô achando muito legal. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Jab direto. Gostei daqui, viu? Muito bom. Mas no último round, uma das belas vai à lona e os jurados são implacáveis com Bruna. Infelizmente, você não vai ter essa chance novamente. Vete pra sair! 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 A gente não entra mais nos quartos, até porque a energia do outro é bem melhor. Os padrinhos dividiam ofensas. O bom que o trabalho dela é ficar presa lá na agência, então não vou ver mesmo. As meninas vão me maquiar. Vocês não me acrescentam em nada, meu amor, em nada. Elas me acrescentam, vocês não. Senão o cifrão não chega a você. As araras fizeram mais uma vítima. Péssimas. Assim, a estampa, as cores, acabou com muitas. E a madrinha Tati tem uma nova desafeta, jurada Roberta. Quer se defender, Tati? Quero. Eu quero dizer o seguinte, a Roberta tá falando de estampa, mas ela também tá toda de estampa. Não tô entendendo. A madrinha batendo na jurada. E Nicole foi a vítima dos jurados. Deixou a casa e a chance de concorrer ao prêmio milionário. As trocas de grupo também marcaram esse programa. Tiene, você quer trocar de grupo? Eu quero ir pro Dudu. Eu não sei se ele... Tu me aceita? Eu te aceito. Mas na prova, uma candidata ficou de biquíni. Justamente a Tiene que trocou de padrinho. Consegui nem tirar. Vamos, gente, tira isso, vai! Eu fiquei sem roupa. Fiquei só de biquíni, mas aí os jogadores... Os jurados deixaram eu colocar minha roupa de novo. Só pra ela não ficar aqui nesse traje. Vamos colocar. A gente já deu pra perceber como vocês estão. As duas que não conseguiram fechar a roupa, continua da maneira que tá. Mas na saia justa, os jurados viraram o jogo e eliminaram a vitória. Foi muito emocionante. Mais uma linda candidata fica pra trás. Ana Beatriz se auto-eliminou do jogo. Não aguentou a pressão e pediu pra sair. Então, minha decisão é de não continuar mais no jogo e nem no confinamento. Foi uma decisão bem difícil, bem pensada. Mas eu tô seguindo meu coração. A linda Lívia levou a melhor. Pela primeira vez, mas ela não sabia ainda. No dia dos trajes de gala, Lívia, que ainda curtiu seu primeiro contrato, sentiu o drama. E o pior aconteceu. Ela praticamente desabou na passarela. Foi uma das eliminações mais emocionantes do concurso. As coisas não se acalmaram. Pelo contrário. E elas tiveram que provar que, pra vencer, precisam mostrar beleza até debaixo d'água. Outra surpresa que provocou um sorriso amarelo. Um sorriso pode melhorar o dia ou levar eliminação. Natália brilhou de muitos jeitos, até em perder todo apoio entre as colegas. O voto vai na Natália. Meu voto vai na Natália. Eu vou tentar, mais uma vez, ficar numa última convivência, como eu tava no início, aqui na casa. Marcela brilhou de muitos jeitos, mas vacilou e os jurados foram impiedosos. Você não sabia, de repente, como olhar, como agir. Você levantou uma sobrancelha que não deu pra entender muito bem o que você tava querendo passar. Gente, que delícia! Como é bom ela entrar! Eu quero saber tantas coisas que eu não sei por onde eu começo. Eu acho que eu vou começar por você, Vanessa. Você foi a primeira a sair. Me diz, foi tão difícil assim? Foi, foi um pouco difícil. É, mas é porque eu não tava preparada pra isso, eu acho. E, porque eu vim de uma cidade muito pequena. Foi a primeira experiência fora de casa, longe da família. Isso, foi um susto. Muito menina bonita. E hoje você tá preparada? Tô, tô preparada. Por isso que eu digo, tem carreira lá fora também. A Vanessa vai viajar, vai pros Estados Unidos ano que vem, vai trabalhar muito, né, Vanessa? E você, Aninha? Oi. O que que você desistiu, Ana? Você poderia estar agora ali, ó, junto com essas lindas, concorrendo a meio milhão de reais? É verdade, mas uma decisão, né, que eu tomei. E eu espero que todas elas tenham muito sucesso. Você, Dudu, nosso padrinho Dudu Farias. Agora é só calma, né? O pior já passou, né? Respira, hein? Agora é respirar e o resultado já tá aí. Boa sorte, meninas. Agora eu quero saber de vocês. Alguém tá a fim de falar o que vocês mais gostaram de relembrar nesse vídeo de hoje? Vai você! Bom, acho que foi muito bom pra todas nós relembrar tudo que a gente passou. E aqui agora, no lugar onde nós estamos, passa um filme em toda a nossa cabeça, de tudo, dos momentos de intrigas, de brigas, de choro. Quero ver se vocês descobrem qual foi o maior motivo de briga aqui dentro da casa. Boa, a Vitória já tá ali atrás, ela já sabe, né? O maior motivo foi esse, gente. Roda o VT aí. Por favor. Olha que legal. Colocar 24 adolescentes confinados em uma casa 76 dias não é pra qualquer um? Os conflitos são inevitáveis. Ainda mais quando está em jogo um prêmio milionário e a chance de ser a nova estrela do Brasil. Tá tensa. Aqui dentro é faz mesmo, uma brigando também, a mesma coisa, acabou. Eu acho que o outro grupo, ele gosta muito de provocar. No ranking do Atroveram Mega Model, a maior parte das brigas aconteceu na cozinha. Mas que estão mandando, estão mandando muito na cozinha. E o principal motivo, é claro, foi a comida. Come duas fatias de peito de peru, duas de queijo de uma vez só, não vai dar pra outra. Sabe aquela coisa de olho maior que a barriga? Pois é, tinha pra todas, mas como quem parte, reparte, fica com a melhor parte, o pau comeu. Me incomoda quando a gente fala pra comer pouco, né, pra dar pra todo mundo e tem umas que exageram. O segundo motivo de briga foi a distribuição de funções. As meninas deixaram a casa de pernas pro ar. Não ajuda nas tarefas de quarto que ela deveria ajudar, sabe? A divisão de quartos agora tá maravilhosa, eu tô amando isso. Vai daí que elas se voltaram uma contra as outras e sobrou paísca pra todos os lados. Vocês que eu mostro, né, meu amigo? Saber o que essas meninas são capazes de fazer, né? Eles lavaram, lavaram igual a cara delas, porque tava tudo gorduroso e nojento. Acho que elas precisam de uma aula de boas maneiras, né? Adivinha só qual foi a motivação para o confronto final. Se você pensou na fofoca, acertou em cheio. Eu gostaria de falar que tá tendo muita fofoca aqui na casa. A CELA diz que ela não gosta de fofoca, só que quando a gente tá no quarto conversando, ela fica escutando as coisas por trás da porta. Todas elas ficam ouvindo atrás da porta, todas fofocam aqui. Se ela não gosta de fofoca, por que ela fica atrás da porta dos outros ouvindo? Ainda quando a Micaela abriu a porta, ela falou, ai, vou pegar uma fruta. Ela vai pegar fruta no nosso quarto? Agora o nosso quarto virou a cozinha da casa. Sabe como é, né? A fofoca só faz vítimas e na casa teve um palco pra se exibir de novo. A cozinha. Eu disse, tá escutando a ela? Tô. Ai, mas que bom, querida. A Júlia. Olha só o que aconteceu. Muitas meninas, às vezes, nem tão responsáveis por isso, fazem ajudar e elas não. Algumas fazem atrapagar e muito. Eu gostaria de saber por que as pessoas atrapalham. Porque me atrapalham. Se você não ajuda nas louças. A Natália pegou três potinhos de granola. Se chegou um pote de granola, você tem que comer um pote de granola. Mas você tem que saber que tem mais de seis meninas pra você dividir aquele pote. Então, se você acha que tem que ter esse problema é seu. Eu sei que tem que ir hoje, então pronto. Eu não preciso ficar batendo boca com você por causa de uma infatilidade dela. E aí, peraí. Se fosse isso pra mim, você ia ser encarado. E você mentiu. Não tenho, cara. Fique em vontade. Aí elas pegaram, começaram a fazer uma letra. Quando a gente desceu, estavam as louças das bonitas, todas sujas. Eu acho que a Natália é estrela, né? Olha aqui, como tá suja. Com briga ou sem briga, é vida que segue. E nem pode ser diferente, né? Afinal, está em jogo a possibilidade de ser a nova estrela do Brasil. Com o coração batendo nesse sonho, elas finalmente entenderam e se entenderam como uma grande família. É, meninas, até uma fome, né? Deu pra ver que vocês comeram e muito bem aqui dentro dessa casa. E aí, e aí, Merele? Me conta. As maiores intrigas que teve aqui foi por causa de comida e desorganização. Ainda bem que na última semana tudo melhorou, porque senão nós estaríamos puxando o cabelo. E aí, Letícia? Eu acho que desde o começo, tava tudo organizado. Só que como era dividido em grupos, então uma gostava de pirraçar a outra. Então uma vai, pega a coisa da outra, a outra vem, pega, aí vai, esconde, aí não gosta e cria briga mesmo. Não, eu como bem, mas eu só comia o que eu achava que era necessário pra mim. E não pegar de outra pessoa, porque tinha menina aqui que fazia isso. Pegava de outra pessoa e dava encrenca. Eu sempre fiz minha parte aqui dentro dessa casa. E assim, eu não gosto de injustiça. Quem é que escondia comida dentro dos armários ou atrás das coisas, alguma coisa assim? A gente não escondia, só armazenava. E aí, padrinhos, quais foram os momentos mais difíceis pra você? Você, Cesar, que já pegou o microfone, você quer falar? É, os momentos mais difíceis pra mim, acho que eu não tive tantos momentos difíceis. Acho que os mais difíceis foram pra elas, né? E você, Sabrina, o que você diz? Você que é jurada aqui. E quando eu cheguei aqui, foi assim, muito decepcionante o primeiro dia. Foi realmente o dia do desfile. Foram interagindo melhor com os padrinhos, aí elas foram evoluindo nas provas, mesmo sendo mais difíceis do que o desfile. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que a prova de desfile ou as provas que tiveram aqui foi uma das mais difíceis? Mas não foi, não. Eu vou mostrar pra vocês agora qual foi a prova mais difícil. A prova das araras. Uma vez por semana, o pânico tomava conta das candidatas. Nesse dia tenso, elas mal conseguiam descrever o seu estado de ânimo. Eu estou muito nervosa, muito nervosa mesmo. Acho que hoje eu acordei feliz e há mais tempo nervosa. Não estou me entendendo hoje. Em se tratando de prova de eliminação, cada uma tinha uma preferência. Eu queria que fosse foto. Eu não aguento mais escutar. Ah, precisa melhorar ele, precisa melhorar ele. Mas você sabe o que encontravam pela frente. Vamos, gente, vamos! Vamos, 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 vamos! A guerra das araras. Já está correndo. Ao longo das semanas, elas aprenderam na marra. Como é duro pra uma modelo se trocar com pouquíssimo tempo disponível. Só tem mais um minuto, meninas, um minuto. Ai, meu Deus, põe esse, vai. Já pegou errado. Quatro, três, dois, um, cesáreo parou. Nessa simulação de uma passarela, muitas se deram mal. Uma verdadeira loucura que inevitavelmente terminava em choro. Tô com medo de voltar pra casa. Foi assim na prova do jantar de gala. Ele tá um pouco folgado também no quadril pra ela. Pra mim, não é um look certo. Se tivesse com um branco ou com um dourado, com alguma cor mais clara, ela estaria dez vezes mais bonita. Na prova de estilo. Tá legal em você, o vestido é chique, mas em você tá horrível. Vamos, vamos, tá nem conseguindo tirar a roupa. É, os looks tão bem médios, né? Eu acho que aqui faltou peito. Eu achei esse vestido horroroso. Parece um saco de batalha. Também rolou estresse na importantíssima prova de casting. Mas você se deixe, eu tô me mexendo. E por fim, os vestidos maravilhosos para uma noite red carpet. Jurados quem decidem. Vamos lá. As meninas até que sobreviveram à Guerra das Araras. Já os padrinhos... Bom, o mínimo que eu acho é ele ganhar essa prova, né, gente? É o mínimo, né? Porque se ele não ganhasse, coitado. O mínimo era você acertar, porque quem faz o casting é você que é uma boca. Ai, hoje eu acertei, então, amor. Acertou, eu acertei igual. Estamos empatados, temos duas. No meio da pancadaria generalizada, as candidatas não tiveram dúvidas. Se voltaram contra seus próprios padrinhos. Ah, Cesar, eu esperava mais de você, né? Mas... No fim, as Araras da discórdia cumpriram sua missão. Nunca se viu candidatas mais delas. E aí, Dudu, me conta. A prova das Araras foi a mais difícil, não foi? Pra mim, é difícil no sentido de você passar uma instrução em pouco tempo, né? Você deixar harmônico a situação, que é o que eu deixava nos meus grupos. Eu venci todas, quero deixar bem claro a vesti-lo. Pra vocês, meninas, foi difícil, não foi? Porque teve horas, gente, que eu... Nossa, eu ficava desesperada, vocês não conseguiam tirar a roupa, vocês não conseguiam colocar a roupa. Eu falei, gente, a que tem que colocar o vestido por cima, coloca por baixo. Escolher um vestido de gala em dois minutos não é nada fácil, gente. É uma missão muito difícil. Além disso, ainda tem a dificuldade de pegar um vestido que sirva na gente, né? Porque a gente tem corpos diferentes e também uma cor que valoriza a gente. Porque assim como aconteceu com a Natália, a cor não valorizou ela. Então, assim, isso é muito pouco tempo pra gente pensar sobre isso. A Sofia também teve isso, lembra? A Sofia também. Do red carpet, ela pegou um que não combinava a cor. Eu achei o vestido maravilhoso. Eu também. E aí, na hora que eu vi, me deparei com o vestido, era quase do meu tom de pele, né? Muito ok. Ai, meu Deus. Já a Alissa já se deu bem nessa prova. Duas vezes, né, Alissa? Você escolheu o vestido certo. Me dei bem por causa do Dudu. Graças ao Dudu! Dudu sempre me ajudava muito nas... Na verdade, ajudava todos o nosso grupo. Mas eu me saí, então... Fiquei muito feliz. Então já fica aí. Não, mas antes de perguntar pra Alissa, eu vou perguntar pra Estela aqui. Estela, me diz uma coisa. Por que você mudava tanto de grupo, hein? É, então... Eu via que eu não tava evoluindo no grupo do cesário. Aí eu fui pro grupo da Tati, que piorou a situação. Será, gente? Então eu fui pro grupo do Dudu, bem no final. O Dudu sempre se destacou. Por que que você acha? É, claro. Por que que você acha que a Tati piorou a situação? Não, porque a Tati tava causando muito na casa, fazendo muito barraco aqui. E ela caiu bem no dia que a Tati resolveu fazer todos os looks folclore, entendeu? Não, exatamente. E só tava ficando na bala todo, né? E olha o Dudu falando pra mim que o vestido era lindo antes. Eu falei, eu vou pro Dudu, me dei mal! Hoje elas estão todas produzidas por Dudu Faria. Ah, Dudu! Eu não podia deixar passar em branco, né? E olha, uma coisa, vocês estão todas de joias, né? Gente, como é que vocês estão se sentindo assim, todas cheias de joias? Diga, Micaela, pode falar, Micaela. Estou me sentindo rica. A única joia que eu usei foi de R$ 1,99 na loja perto de casa. A gente vai acompanhar um VT agora, que é Sonho Milionário. Podem ver. Eu vou ficar, claro, ansiosa pelo prêmio. É claro que eu vou manter a esperança, me manter confiante. Eu acho que tudo pode acontecer. Todas aqui querem ganhar o primeiro lugar. Meu foco maior é o primeiro lugar. Mas entre os três, mudaria totalmente a minha vida. Se eu ganhar algum dos prêmios, eu vou ajudar a minha família. Vou investir na minha carreira, é claro. Todas as meninas vieram com o propósito de ganhar o primeiro lugar, porque é um prêmio que vai mudar toda a sua vida. O sonho é todo o meu futuro pela frente. Eu acho que não seria apenas um degrau na minha vida, eu queria subir. Eu acho que mudaria tudo. Eu não seria a mesma pessoa. Vou ajudar a minha família, ajudar alguns amigos. Eu quero também dar uma festa, agradecendo todos. Investir na minha carreira e investir em mim. E quero esse prêmio. E tô bem feliz. Gostei muito do reality. Espero que eu me saia bem e todas as meninas também. Mas eu quero muito ganhar também. Porque eu não imagino quem possa ganhar esse prêmio, esses três prêmios. Eu daria uma porcentagem pra igreja e tentaria ajudar a minha mãe. Eu sei que depois que eu sair daqui também, eu vou conseguir muitos trabalhos lá fora. Em questão do prêmio, se eu ganhar, eu não gosto de revelar o que eu iria fazer com o dinheiro, porque a gente não revela, né? Pra as coisas darem certo, realmente a gente não revela. Fica em segredo. Mas bom uso dele, eu vou fazer. E pretendo dar um lanche na minha carreira. Eu quero conhecer uma praia que eu não conheço. Se eu ganhar o prêmio, pretendo usar ele como capital inicial de investimentos. Analisada com calma, pra esse valor ser usado com muita sabedoria. Ganhar algum dos três lugares, ganhar esse prêmio, vou ficar muito feliz. Se eu ficar entre as três, o prêmio, prometi a Deus antes de entrar aqui, eu vou ser desmistrata da igreja e ajudar a minha família também. Agora que a gente viu os VTs relembrando, vocês evoluíram muito. Vocês estão muito diferentes hoje, gente. Impressionante. Às vezes a gente não repara, né? De ver elas todos os dias. A Sabrina até vai comentar aqui. Não, eu acho que se colocasse esses vestidos no primeiro dia era um desastre. Eu acho, nossa senhora, que elas não iam andar, né? Sei lá o que ia acontecer. Vocês estão outras, meu Deus, outras mulheres. Impressionante. Quer falar também, Murilo? O Murilo tá louco pra comentar alguma coisa ali, ó. Nosso jurado, Murilo. Ele sim acompanhou vocês com cada detalhe. Pois é, é que, assim, em alguns momentos a gente foi muito duros, assim, com elas. E eu acho que isso foi essencial, porque dá pra gente ver o resultado aqui hoje. E eu fico muito feliz de ver como vocês evoluíram e tá aqui apresentando esse time maravilhoso pra gente. Realmente, em relação aos jurados, eu fui uma pessoa que tive umas atitudes que não condiz com o que eu vim fazer aqui. Eu vim pra ser uma modelo, não pra ficar brigando. Então, eu acho que as críticas dele, pra mim, foi construtiva de todas. Eu queria agradecer. De verdade, obrigada. A gente vai acompanhar um VT agora muito legal. Roda o VT aí, por favor. Saído da Marcela. Bom, eu não imaginei que ela não sairia, não. Achei que ela ia pra final. Eu acho que tem pessoas aqui que deveriam ter saído e ela deveria ter ficado. As brigas foram uma das coisas mais marcantes que teve, porque da última vez teve uma briga de discursão mesmo na frente de todo mundo. A gente ficou assustada até com a situação. Eu nunca imaginava chegar aqui e ter a convivência que eu tive com as meninas. Eu imaginava que seria algo muito mais frio, que a gente não se falaria tanto. E hoje a gente tá saindo aqui como amigas de verdade. Nada de barco, vamos lá fora da cena. É, é. A outra prova também que eu me saí bem, que foi a prova de vídeo, foi motivo de muita felicidade pra mim. Eu fiquei muito satisfeita. Você no vídeo também é maravilhosa pessoalmente mais ainda. A saída da Vanessa foi uma coisa que marcou muito, porque assim, em pouco tempo eu me apeguei a ela, nós duas, assim, virou muito amiga. Vanessa! Coisas que me marcaram muito foi, principalmente da convivência. E a gente tá muito feliz uma pelas outras. Mesmo que eu não ganhe o prêmio, se uma amiga minha ganhar o prêmio, eu vou ficar muito feliz por ela, porque a gente criou laços aqui que eu acho que a gente vai levar pra sempre. É incrível isso. O que me mais marcou foi a saída da Bruna, que ela era uma grande, considero ela grande amiga. Eu amo vocês! Tá rápido! Eu ter ganhado a prova do sorriso também foi um momento muito bom, muito marcante. Acho que o momento marcante foi da primeira eliminação que teve aqui na casa, que eu já participei. E foi bem marcante pra mim, porque eu fiquei muito assustada, não sabia nem como funcionava a eliminação, então foi muito forte. Os momentos que mais marcaram aqui na casa sempre foram com as outras meninas. Eu lembro que da primeira vez que eu fui pro Paredão, todas me receberam de braço aberto, felizes, torcendo por mim. E pra mim é isso que importa. A coletividade e a união que realmente faz a diferença. Foi o momento que eu fui pela eliminação, que eu fui uma vez, que é um momento que passa um filme na sua cabeça. Que você pense em tantas coisas, o tanto que... tantas coisas você passou pra chegar neste lugar. Junta tudo, a pressão psicológica, a saudade de casa. Um momento bem marcante pra mim, foi a primeira vez que eu participei da eliminação. E nessa primeira vez que eu fui, uma pessoa que era muito próxima a mim, que saiu, que foi a Nicole. Eu nem abracei ela, ela tava com certeza que ela ia voltar. E ela acabou saindo, tipo, aquilo foi muito emocionante pra mim. Um momento marcante pra mim na casa foi a saída da Lívia. Eu não achei que ela ia sair, eu esperava que ela fosse pra final comigo. E quando ela saiu, eu fiquei muito arrasada, eu fiquei muito triste. Porque eu queria que ela estivesse comigo. É, agora sim, meninas. Agora que todo mundo já sabe o que vocês fariam com aquele dinheiro todo, é o momento mais esperado. O momento de você de casa, de vocês convidados, e até mesmo de vocês descobrirem quem será a nossa Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. A nossa belíssima que vai representar o nosso Atroverã Mega Moda. Estão ansiosas agora? Eu já tenho algumas candidatas aqui e a gente vai fazer a nossa primeira eliminação. Quem eu chamar, dê um passo à frente, por favor. Eu quero que venha para cá Alissa, Silvia, Natália, Letícia e Meriele. Meninas, vocês foram as cinco primeiras candidatas chamadas. Por que vocês acham que foram chamadas aqui, hein? Eu não sei o motivo, mas eu espero que eu fique também lá com as meninas. Eu não quero ser eliminada, eu quero ganhar. Cinco estão aqui posicionadas e duas de vocês vão continuar com o sonho do prêmio milionário e três vão embora. Desistir? Nunca. Mas o sonho acaba aqui e acaba hoje. E como a Letícia disse, você espera que seja uma notícia boa, mas Letícia... Eu te garanto que para você é boa, você continua. Agora nós temos quatro candidatas, mas infelizmente... Só uma vai continuar com o sonho de ser a garota a Troverã Mega Modo. Meriele, e você? Meriele já está emocionada, chorando. É muito importante para mim ganhar esse prêmio. Eu estou confiante, porque eu acho que já foi uma vitória muito grande chegar até aqui. E quem deixa o sonho hoje de ser a nova estrela do Brasil... É você. Silvia. Agora sim, três candidatas aqui. Lembrando, apenas uma vai ser salva. Alissa, por que você acha que você merece esse prêmio? Eu quero ganhar esse prêmio porque eu acho que eu mereço isso. Para não... Na minha cabeça, não ter esse negócio de padrão. Sempre as mais altas, sempre as mais magras, ganharem tudo. Então, Natália, depois de ouvir isso, o que você acha, hein? Espero ganhar. Então, quem deixa o sonho, agora, de ser a Troverã Mega Modo? Natália. Não deve. Irei conseguir levar. Boa sorte. Adeus, eu já estou chorando, gente. Ai, meu Deus. E você, Alissa, para quem você dedicaria esse prêmio? Para a minha família, para minhas irmãs, minha mãe, que sempre acreditaram em mim. Que nunca falaram para eu desistir. Olha, a gente tem dois padrinhos aqui. A Alissa, que é do Dudu, e a Marielle, que é do Cesário. Eu estou segurando o choro. Você está segurando o choro também. Ai, vai entrar no grupo, então. Mas estou torcendo para as duas e para todas. Mas nesse momento, para as duas, porque são lindas, super carinhosas comigo. Todas têm uma história maravilhosa. E vamos esperar a resposta, né? Então, vamos lá, gente. Quem continua com o sonho de ser a Troverã Megamodel, de faturar meio milhão de reais em um contrato com a Megamodel Brasil, é você. Alissa. Parabéns, Alissa. Eu tenho uma história. Tenho mais uma listinha para mais uma eliminação. Então, as meninas que eu chamarem, por favor, dê um passo à frente. E elas são... Etienne, Lorraine, Estela, Micaela e Júlia. Vocês estão mais calmas, vocês parecem tão tranquilas aqui? Agora eu estou começando a ficar nervosa. Você está começando a ficar nervosa? Por quê? E o coração, ai, eu não sei, medo de... Medo de ser eliminada? Sim. E para você, Micaela, que saiu de uma cidade tão pequenininha, né, gente? Nunca tinha viajado de avião, nunca andou de escada rolante, elevador. Está hoje aqui, ó. Venceu mais de 1 milhão e 200 mil inscritas. E pode ser que agora seja o momento de você ir embora. Bom, eu me sinto muito grata de ter chegado até aqui. Eu me sinto uma grande vencedora. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu consegui, graças a Deus, chegar até aqui. E se eu for eliminada, eu acho que o mundo lá fora está de portas abertas para mim e eu vou me esforçar ao máximo para conquistar o meu lugar no mercado da moda. Você, Júlia? O que eu mais estou sentindo agora, apesar de estar com o coração apertado, com a sensação de talvez poder ser eliminada, é a sensação de gratidão. Eu estou extremamente grata por todo esse concurso. Eu acho que vai mudar a minha vida, mesmo que eu não ganhe. Ai, gente, então vamos lá. Quem deixa o sonho de ser a Troveran Megamodel e o sonho de ser a Top Model agora é... Júlia. Boa sorte, Júlia. Como todo mundo sabe, apenas três meninas vão sair daqui com um prêmio milionário. Primeiro lugar, meio milhão de reais. Segundo lugar, 300 mil reais. E terceiro lugar, 200 mil. Por que vocês acham que vocês merecem esse prêmio? Ai, estou ficando nervosa. Ficando nervosa, agora é Tchene. Ai, demais. Está tremendo já? Viu sua mão? Eu estou. Eu acho que eu devo ganhar, porque, assim, eu não sou muito de desistir fácil. Então, quando eu não consigo, assim, eu vou tentando melhorar, vou tentando, vou tentando, mesmo que um monte de gente venha em cima e fale um monte, sabe? Eu sempre corro atrás para tentar melhorar e consertar os meus erros. Então, vamos lá, gente. E ela continua com o sonho de ser a nova estrela do Brasil. Micaela. Nem ela acreditou, gente. Micaela, que reação foi? Você não acreditou, Micaela? Nossa, que felicidade. Ai, volta lá. Ai, gente, estou ficando nervosa agora. E aí, padrinhos? E aí, como é que está a torcida de vocês? Eu não tenho a palavra. É? Nós temos três meninas. Duas? São três, não? As três? As três? O Dudu até se perdeu. As três são suas. Você tem a sua preferida, Dudu? Não. Não, você tem que falar agora. Não, eu não tenho. Não, nesse momento... Se você pudesse, vamos lá, gente. Se você pudesse salvar agora, quem você salvaria? Dudu? Tá. É sério. Quem ia salvar? Quem você salvar? Eu já salvei as duas do meu time. Eu ia dar a oportunidade para a Estela, que entrou recentemente. Todo mundo que entra no meu grupo, eu sempre salvo. Elas estão de testemunha. Então, acho que eu ia salvar a Estela dessa vez. Porque se você não salvasse, ela ia falar. Mas, como a gente sabe que nem tudo são flores, mais uma vai deixar o sonho agora de ser a nossa Troverã Mega Model e deixar o sonho de ganhar 500 mil reais, meio milhão de reais. E o sonho acaba agora e acaba aqui pra você. Lohane. 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 Agora mais um momento difícil Quem será que continua com o sonho de ser a nova estrela do Brasil? Etienne ou Estela? Etienne, você também tem sua história, sua vida difícil A Estela também passou por muita coisa difícil, né Estela? Sim, muita coisa Apesar de tudo que você passou, seu pai, sua mãe, você continua aqui firme e forte Sim, eu estou lutando pelos meus sonhos, que significa muito pra mim Quer ajudar sua mãe? Eu quero ajudar minha mãe, minha família Alguém mais que você queria ajudar? Minha avó também, que me ajudou a chegar até aqui Sua avó também te ajudou? Ela te incentivou muito? Sim, me incentivou, todos me apoiaram E quem se mantém na casa é você Estela Você continua Boa sorte Agora sim, nosso terceiro e último grupo Então vem pra cá Sofia Gabriela Maide Priscila E Letícia Você de novo aqui, Letícia? De novo aqui Mais uma chance? Ah, eu espero que eu tenha Ai meu Deus, essa última vez que eu falei isso, a menina sentou Ah, e agora? E agora? Maide Olha, ainda bem que eu tenho boa saúde, porque a minha frequência cardíaca Tá nas alturas Tá nas alturas Então, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô muito nervosa, muito ansiosa Mas sabe que eu já me considero vitoriosa, e não sou eu como todas as meninas, as 14, as 24 que entraram na casa, porque de 1 milhão e 200 mil inscritas, a gente tá aqui é um grande privilégio, e mais do que isso, vitoriosa é aquela pessoa que acredita e luta pelos seus sonhos, então todas nós já somos vitoriosas por estarmos aqui correndo atrás dos nossos sonhos. É isso mesmo, é o que eu falo pra vocês todos os dias Eu tava ali atrás, esperando pra você não falar meu nome Pra quem você dedicaria esse prêmio, se você vencesse? Nossa, sabe o que eu tô esperando? Pra minha família, mas principalmente pro meu avô, que ele faleceu alguns dias antes de eu vir pra cá E eu tive que largar tudo, toda a minha família, no momento mais difícil pra seguir o meu sonho Então, se você achar, seria pra ele E se você não vencer? Eu vou ficar feliz do mesmo jeito, porque eu sei que lá fora eu vou conseguir Eu acho que quando eu entrei aqui, eu dei muito mais valor pra minha família E eles são muito importantes pra mim, muito Então, acho que você deu mais valor porque você tá longe deles? Acho, 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 não só eu, acho que todas, porque a gente percebe o quanto é importante Porque quando a gente morre, a gente não leva nada no nosso caixão E as coisas que eu quero levar são as coisas boas que eu passo com ele Eu quero ter mais tempo pra minha família, e é aqui que eu fui perceber isso, sabe? Porque base é tudo, família é tudo Família é tudo, pra mim família é tudo Independente de dinheiro, independente de qualquer coisa A minha família é tudo pra mim Agora, a nossa primeira eliminada desse grupo é você Maide Vamos falar mais um pouquinho, Sofia, com você Vamos falar que você tá tão nervosa hoje Nunca te vi assim tão tensa Tô nervosa Será que foi porque você passou por vários paredões aqui? Também, mas te falar que eu até gostei de ter passado por esses quadros Será, Sofia? Mais uma menina deixa o sonho de ser a Troverã Mega Model hoje E a oportunidade de ganhar 500 mil reais Eu desejo boa sorte pra você lá fora Tenho certeza que você vai ter muito sucesso E quem deixa o sonho agora, e aqui, é você Priscila Priscila Vocês chegaram até aqui Guerreiras, passaram por muitas dificuldades Mas eu quero antes saber dos nossos padrinhos Porque a gente tem uma de cada grupo aqui, né? Eu vou torcer muito pra Sofia, né? Que é a única menina que está aí Que é a minha A Estela também já foi Também estou torcendo pra ela Mas agora é do Dudu É Mas como a Sofia está ali Eu estou mandando todas as energias positivas pra você Mineira, como eu sou também Então a gente tem que manter as raízes fortes Parabéns Você já é uma vencedora Todas são E vamos esperar, né? Resultado que eu estou com o coração Não vai saindo pela boca Agora eu quero saber do Dudu Farias Dudu, vou te fazer uma pergunta bem difícil Se você tivesse que escolher entre Gabriela, Alissa e Estela Quem você escolheria? Ah, por que só eu? Esse tipo de pergunta Porque você é quem tem mais A pergunta que não quer calar É aqui Eu vou salvar a Gabriela Todo meu dia Ele é esperto, né? Eu vou salvar a Gabriela A gente está falando desse paredão Esse paredão aqui Eu estou com ela desde o início Eu acredito muito no trabalho dela Ela evoluiu dentro da casa Ela é linda Ela é a minha Camerão Dias E acho que ela vai brilhar Independente do resultado E meu voto é total De confiança pra ela Então vamos lá, gente Quem continua com o sonho De ser a Troverã Mega Model Nossa, e ganhar aquele prêmio Milionário Meio milhão de reais E já vai direto Pra nossas cinco candidatas É você Ah, eu adoro ela Letícia Vai lá, Lê Nossa senhora, gente Ela gostou mesmo da notícia Vocês viram, né? Nossa, agora ela caiu aos prantos Gente Agora apenas uma Continua com o sonho Infelizmente a outra O sonho acaba aqui Acaba agora E essa Que continuar com o sonho Já vai direto Para as nossas cinco candidatas Para a grande final Aí sim Eu quero ver o coraçãozinho De vocês A mil E quem continua Com o nosso sonho Do reality Milionário Da Troverã Mega Model É você Sofia Parabéns Agora sim Meninas Reta final Apenas três de vocês Vão sair com um prêmio Milionário daqui Ai, como é que tá o coração De vocês? Meu coração Tá a mil também Todo mundo tá a mil Juntas Agora uma coisa Deve ser difícil Ficar confinada Aqui numa casa Sem poder sair Sem poder Tipo Ir ali na esquina Na padaria Nada, né? Por três meses Como é que vocês aguentaram Meninas? É muito difícil Acho que a gente aguentou Tendo uma a outra Mas chegou uma hora Que a gente sabia A história de todo mundo Não sabia Mais o que falar A gente olhava Uma pra cada outra Ficava assim Olhava Tédio, né? Depois que falou Já dá a vida inteira Pra cada uma E como todo mundo disse O que mais deu Foi a saudade da família Com certeza Ai, gente Eu acho que o momento Mais especial É a hora que vocês Saírem daqui E poder Encontrar de frente A família Poder abraçar Ter aquele abraço Confortável Assim da mãe Do pai Das irmãs Vocês imaginam Se eles prepararam Alguma coisa pra vocês? Será? Será? Então vamos olhar, gente Olha aí Com fé em Deus Você vai sair daí Vencedora E eu acredito em você Te amo, Letícia Hoje eu acordei Sua personalidade incrível Meu pai te ama A mãe, tá bom? Beijo Mãe, eu tenho saudade, meu amor Te faz muita falta aqui em casa, viu? Te amo A mãe tá passando pra dizer só Que tá morrendo de saudade E que não vê logo a hora Te dá um beijo Te dá um abraço Seu maior prêmio Que a mãe poderia ganhar, tá? Você Como essa filha maravilhosa Que você já é Beijos E eu te amo Oi, meu bem Oi, filha Estamos aqui pra te desejar Toda a sorte do mundo A gente tá aqui Com muita esperança De que vai acontecer Oi, minha filha Parabéns pra você ter chegado Na final E estamos torcendo Muito por você Oi, mana Tô morrendo de saudade De você É muito, muito Muito bem Sozinha Beijo, Alissa Tchau, tchau, tchau A gente tá torcendo por você Que eu espero realmente Que você vença Vai ter uma carreira muito boa Porque você é linda Viva Estela Viva! Sofie, estamos aqui reunidos Pra parabenizá-la De meu lugar Porque no final A gente tá muito feliz Mas conosco sempre Pra tudo Parabéns A gente tá muito feliz E com muita, muita, muita Saudade mesmo Um beijo enorme Tchau, tchau Tchau, tchau Papai tá morrendo de saudade Mas eu sei que você está aí Por uma casa nobre O seu sonho Quer dizer que aqui nós estamos na torcida Que é muita saudade Eu não paro de pensar você em um minuto sequer Pra então você chegar lá e você vai ganhar Você é uma das campeãs das finais Nós, todos no nosso povo nordestino Estamos aqui, coração meu Super todos torcendo por você Vai lá Vai eu, senhora, tá? Tô com saudade Falta lá, tá? Beijo E aí? Nossa, gente Vocês acham que a saudade aumentou? Eu acho que sim Meu Deus, nem eu sei mais o que falar agora pra vocês Alguém quer mandar um beijo Um recadinho pra família agora Que eles devem estar todos lá em casa olhando Eu quero mandar um super beijo pro meu pai Pra minha mãe Pra meus irmãos Pra todo mundo Quero mandar um beijo pra minha família Dizer que eu amo vocês E vocês são muito importantes pra mim Logo, logo eu tô aí Ai, eu queria dizer que Eu amo muito a minha família Muito mesmo E eu tô muito emocionada Por ter visto meu pai Eu tava com muita saudade dele E quero que eles continuem sempre acreditando em mim Eu vou tentar fazer o máximo Pra dar orgulho a ele e a minha família Eu quero mandar um beijo pra minha mãe E falar que ela tá fazendo muita falta Que eu amo muito ela Que eu tô suportando tudo isso por ela Por minha família mesmo Eu também quero mandar um beijo pra minha família E falar que logo, logo eu tô aí Eu vou poder dar aquele abraço apertado Em conjunto, em todo mundo E lembrando, né Primeiro lugar A vencedora será uma de vocês Vai sair daqui com meio milhão de reais Segundo lugar Trezentos mil reais E terceiro lugar Duzentos mil reais Gente, é um prêmio único Nunca visto antes É uma oportunidade única Eu falo sempre pra vocês Eu acho que vocês deram o máximo de vocês Vocês passaram por muitas provas Muitas dificuldades Vocês merecem muito Então, boa sorte pra vocês Eu tenho certeza Como vocês viram A família de vocês está super orgulhosa Todo mundo se emocionou E eu tenho certeza Que vocês vão dedicar esse prêmio a eles Mas, infelizmente Apenas três saem daqui Com o prêmio milionário Então, vamos lá Alissa Sofia Estela Micaela E Letícia Boa sorte pra vocês E eu quero saber Vocês lembram da trajetória de vocês até aqui? Lembram mesmo? Vocês têm certeza? Então, conta um pouquinho pra ver se você lembra Bom, eu cheguei aqui E eu não cumprimentei todo mundo Mas, no decorrer dos dias Eu me juntei com algumas meninas Não gostei das atitudes de outras E a gente começou a brigar Eu fui uma pessoa que sempre brigou muito aqui Mas eu me arrependi Alguém mais? Eu ainda lembro Como se fosse hoje Toda a minha trajetória Pra ter chegado até aqui Desde o primeiro instante Quando o Oscar foi me inscrever No reality E eu sempre ficava Nossa, eu não vou passar Eu não vou ser nem chamada nem pra E depois que passou Se sentiu uma rainha, né? Nossa, quando eu passei Pra quem não lembra da trajetória Ou vamos relembrar também pra vocês, né? Um pouquinho de como foi? Então vamos ver Roda aí Olá, Brasil Olá, Brasil Nossa, sensação assim Coração a mil Eu vou arrasar nesse Eu sei o quanto é difícil Ter que sair de onde eu moro Pra vir até aqui Estela Ó, caramba Muito bom, bem natural Eu tenho a dizer que eu vou botar Cada vez mais forte aqui Tá entendendo? Tá entendendo? Eu falo aqui Eu quero vencer Tá entendendo? Eu quero vencer Durante o concurso Eu troquei várias vezes de grupo Eu gostaria de falar Que tá tendo muita fofoca Aqui na casa Minha mãe Ela levou um tiro no pescoço Isso como é emoção Todo mundo tem uma história, né? E eu tô achando muito legal Espera aí Vou pela roupa que eu mais gostei Que é Alissa Alissa Parabéns O Rafa, ele olhou pra mim E te falou Nossa Eu falei Ou eu vou me ferrar nisso Ou eu vou me dar muito bem Eu vou chamar os três que se destacaram Olha Tivemos três destaques São milagre Ok, tudo bem Quem são elas? Vamos ter um repeteco da primeira prova Alissa Parabéns, Alissa Dá um pacifício Mais um pouquinho Aí eu fiquei Ai meu Deus Ai meu Deus Tem que me concentrar Tem que conseguir A segunda Também do seu equipe Dudu Dudu Dudu, sim É você Alissa Parabéns Nossa Eu tava muito ansiosa Eu falei Ai meu Deus do céu O que vai acontecer agora? Lista de Letícia Eu acho que foi ela Alissa? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Nossa, como deve ser Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho E uma das meninas que estão na eliminação Eu tenho medo Elas não me atingem Olha Duas Três É isso Cadê? Esse aqui Qual? Você? É Eu fiquei naquilo de uma arara só Não fui nas outras E a cabeça O que é? Sofia 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 A Danicórdia A Danicórdia Nós ganhamos a Sofia Aleluia Foi muito gratificante mesmo Eu ter ganhado essa prova Anotaram tudo? Ai gente, muito bom Anotaram tudo? Anotaram tudo Anotaram tudo Tudo anotado, gente O que que vocês acharam, hein? Ai, eu fiquei muito feliz em ver Muito bom, muito bom Muito bom Gostei muito Quem vocês acham que será a vencedora entre vocês? A Sofia A Sofia Todo mundo acha isso? É unanimidade, gente? Não É A Micaela Ó, viu? Micaela E aí, Dudu Você, padrinho Você que viu essas meninas chegarem até aqui Eu tô orgulhoso do time inteiro que tá aí na final São todas guerreiras, né? Elas sabiam que iam chegar na final E ia só iria restar uma, né? E é isso Agora é só torcer Aqui eu não tô com nenhuma preferida Eu quero que seja do meu time, né? Pelo amor de Deus Lutamos até o final Tô aqui com elas até o final Mas eu acho que independente do resultado A aprendizagem que elas tiveram aqui dentro da casa Os profissionais com quem elas conviveram Eu acho que tudo isso elas vão levar lá pra fora Que elas vão se tornar grandes modelos Assim esperamos, né? E é isso O meu voto agora é pra todas E você, Jurado Sabrina Você tá feliz com esse grupo aqui? Eu tô E também eu tenho que falar Que eu não cheguei muito feliz aqui Como todo mundo sabe E hoje vendo as meninas, Renata Eu falo assim Gente, tem um time de modelo novo Exatamente Gente, cheguei aqui toda animada Falei, nossa Vou ver as meninas Modelos novas Fresh, assim, pro mercado Tudo Só decepção Hoje, né? Uma alegria Eu tava falando com o Dudu, inclusive Falei, olha o que essas meninas ficaram Se transformaram Se transformaram Vocês vão sair daqui em mulherão Transformadas Preparadas pro mundo lá fora Então, mesmo pra aquelas que não forem escolhidas Boa sorte pra vocês lá Vocês têm muito pra trabalhar E agora Eu vou chamar o nosso terceiro lugar A menina Que vai levar pra casa 200 mil reais E o nosso terceiro lugar Quem vai entregar o buquê e dar os parabéns É ela, uma das candidatas que já também esteve no comecinho Que é a Bruna O nosso terceiro lugar Do reality Do Atroveram Mega Model 200 mil reais Em mais um contrato de dois anos Com a Mega Model Brasil É pra ela Bruna pode entregar o buquê Pra Alissa Parabéns, Alissa Agora eu quero dar um abraço em você Parabéns 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 Ai, meu Deus do céu Ai, que bonitinha Você fica entre os três Obrigada Nossa Você tá feliz? Eu tô muito feliz E independente do que você quiser da sua vida Nunca desista dos seus sonhos Porque um dia você pode conseguir Como eu consegui Ai, é isso aí Eu tô muito feliz Ai, gente Que alegria Pode se posicionar ali Parabéns, Alissa Gente, terceiro lugar Do Atroveram Mega Model 200 mil reais É muito dinheiro Boa sorte, Alissa Esmeralda pra mim Ai E aí, Alissa Você tá feliz junto com seu padrinho? Tô demais, gente Não sei nem o que falar Você acha que ele foi essencial pra você Nessa vitória? Muito Muito, Dudu Foi Nossa, me ajudou demais Principalmente nas provas Como eu sempre tive dificuldade Por causa da minha altura Ele sempre me ajudou pra alongar Independente de roupa que fosse Ele deixava linda Não deixava não Você é linda A prova que você ganhou E agora que você garantiu O terceiro lugar, Alissa Pra quem você dedica esse prêmio? Dedico pra minha mãe Que nunca deixou de acreditar em mim E eu tô muito feliz por estar aqui, gente Nossa Isso é bom pra todo mundo aí de casa Ver, ó A altura Não quer dizer nada A Alissa sempre acreditou no sonho dela E ela foi atrás e conseguiu Terceiro lugar da Troverã Mega Modo 200 mil reais E tá dedicando esse prêmio à mãe dela Então esse prêmio é pra você Parabéns, Alissa Agora nós temos quatro candidatas Mas apenas duas vão sair com o prêmio daqui Quem será? Sofia Estela Micaela Ou Letícia Será que são as mais quietinhas Ou as mais barraqueiras, hein? É, vocês aprontaram muito nessa casa Ai, meu Deus do céu E o nosso segundo lugar Quem vai entregar O buquê e o prêmio É a Lívia É isso aí, Lívia Calma, Lívia Calma E aí, meninas Como é que tá o coração de vocês agora? Sabendo que restam apenas duas vagas E vocês estão em quatro Nossa, agora tá quase saindo pela boca Agora tá saindo pela boca Eu falei que uma hora vocês iam ficar muito nervosas Mas até que vocês não tão tão emotivas, né? Eu achei que vocês iam tá tipo assim Não, chorando Tem que ser forte, né? Tem que ser forte Apesar de tudo, eu tô feliz Muito feliz Você acha que se você tivesse feito alguma coisa diferente Você estaria no lugar da lista agora? Ai, não sei Isso fica muito a critério dos jurados Mas eu me esforcei ao máximo E seja o que Deus quiser E você, Estela Você acha que você fez o suficiente Pra agradar os nossos jurados? Eles que vão dizer isso Eu achei tão... Na hora do resultado Eu fui determinada Eu doei o melhor de mim, realmente E sei que vou melhorar, com certeza Você, Lê Você foi determinada também? Sim, eu fui Eu achei Eu acho que eu poderia ter muito melhor Desde o começo Mas eu estou muito feliz com a minha participação Por que você acha que você poderia ter ido muito melhor? Pelas minhas atitudes Eu acho que eu deveria ter chegado aqui Focada em uma coisa só E não ficar embrigando, entendeu? Ah, intriguinhas É, intriguinhas Sofia? Desde quando eu soube que eu entrei no concurso Eu tive muita força de vontade Foco Eu tentei dar o meu melhor E eu também melhorei Com certeza aqui dentro da casa Com os jurados Com todas as vezes que eu fui Na eliminação também Eu aproveitei Várias vezes Sim, várias vezes Peguei tudo de... De melhor Para eu aprender também Como crítica construtível É, gente Imagina você aí de casa, hein? Segundo lugar 300 mil reais Gente, muito dinheiro Para quem você está torcendo, hein? É muito bom Além do prêmio ser maravilhoso Um contrato com a Mega Moda, gente Para mim, isso eu acho que é o melhor de tudo O contrato com a Mega A maior agência de modelos do país Não existe agência igual E não existe também um concurso igual a esse Então, boa sorte para vocês Eu garanto que vocês vão ter muito sucesso Muita coisa ainda para ouvir Muito futuro Então... Ai, agora está nas mãos deles E aqui pertinho Não, a liga caiu É 300 mil reais, gente Em jogo Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia desse dinheiro? É muito dinheiro É muito dinheiro, né? E você aí de casa Você tem ideia do que é 300 mil reais, gente? É muito dinheiro Quem você quer que ganhe esse prêmio, hein? Será que é a Sofia, Sofia? Será que é a Estelinha? Ou será que é o nosso Hello Brasil, Micaela? Ou a Letícia, barraqueira Letícia Mas a Letícia passou por muitas transformações E é deusa Linda, maravilhosa Todas são lindas, né, meninas? Ai, bom Vamos lá Ai, Liv, você também está nervosa? Muito Então segura o coração aí Nosso segundo lugar Do reality A Troverã Mega Model É ela Boa sorte para você E muito sucesso Sofia Parabéns, Sofia Sobe, sobe, sobe Parabéns Ai, parabéns Lindíssima Isso aqui é a tua Você mereceu Parabéns Pode jantar ali com as meninas Manda um recadinho Vai ter um jantar, viu? É E você aí de casa ficou torcendo até agora Quem é a sua candidata? Será que é a Estela, Micaela ou Letícia? Quem vocês acham que será a vencedora, hein? Eu queria muito que fosse eu Mas se não for eu Eu gostaria muito que fosse a Micaela Porque eu acho que ela é uma pessoa muito guerreira Batalhadora Eu acho que ela é muito merecedora E você, Micaela? Bom, eu também acho mesmo da Letícia Ela é uma pessoa maravilhosa Ela sempre foi meu ombro amigo aqui dentro da casa Para todas as horas Eu queria muito que ela ganhasse Você é Estela? Eu também não desmereceram Eu gosto muito dela, de verdade Então, eu gostaria de ter esse primeiro lugar Mas se não fosse eu Eu gostaria que fosse a Micaela Pela história de vida dela Eu também Então, meninas Imagina só Só uma de vocês vai sair daqui Com 500 mil reais no bolso Imagina O que vocês fariam com esse dinheiro todo? Quantas pessoas vocês ajudariam? Quanto vocês investiriam em vocês mesmas? Na carreira de vocês? É muita coisa, né? Muito Muita coisa em jogo Então, boa sorte, meninas Eu tenho certeza que Esse prêmio vai ajudar muito E quem vai entregar esse prêmio para vocês Vai ser a Vanessa Vanessa agora também Que está se mudando para Nova York Vai trabalhar muito lá, né Vanessa? Infelizmente, ela não segurou até o final Já que não é você que está ali Que dica você dá para essas meninas? Ai, meu Deus Não sei o que falar Uma coisa tão boa, né? Meu Deus Meu Deus A Micaela é maravilhosa Obrigada Então, meninas Eu tenho certeza Ela deve estar nervosa Que nem vocês Então, acho que a gente tem que desejar O que? Muita sorte Não desistam nunca Por mais que Uma só vai levar esse prêmio Uma só vai ser a nossa estrela A nossa garota Troverã Mega Model Vai representar Com a Troverã As outras não podem desistir nunca Então, vamos lá Ai, gente E a nossa grande vencedora O que será que os pais de vocês Devem estar pensando agora, né? Nossa, minha mãe deve estar doida Deve estar doida? Ainda mais agora eu enrolando Minha família deve estar inteira nos prantos Chorando já Ai, meu Deus Olha o Natal chegando Imagina que presentão, gente Dá para comprar um apartamento Meu Deus Sei a pata Sei a pata Olha só Além de comprar um apartamento, gente Você está ganhando o maior concurso de beleza Da televisão brasileira Ou melhor Mundial, né? Ninguém nunca viu um prêmio desse antes Na face da terra E outra Um contrato com a Mega Model Brasil Agora, vocês se imaginavam aqui? Não, podem ser sinceras comigo Eu, sinceramente De verdade As meninas até falavam que eu era bonita Eu acho bonito Mas eu não imaginaria que eu estaria entre cinco Letícia, você não se imaginava entre cinco? Não Você jura? De verdade, do fundo do meu coração É? Você, Micaela? Eu nunca me imaginei aqui Nunca, nunca, nunca mesmo Desde que eu me inscrevi Eu achava que Ah, nem vou me chamar Tem muita menina bonita no Brasil E você, Estela Você se imaginava, né? Cara, Estela Por isso que eu gosto Era muito sincera Ela já começou a rir assim Deu-se E eu e dela Sim Você se imaginava? Sim, eu me imaginava Porque eu acho que pra realizar um sonho Você tem que acreditar em você E imaginar você lá, não é? Isso Porque é isso que atrai Isso puxa, gente Isso Faz muito sentido isso A força dela Ai, meu Deus do céu Então vamos lá A nossa grande vencedora A nossa estrela Do Atroveram Mega Model Que vai sair daqui Com meio milhão de reais no bolso Vai ajudar muito a família Investir na carreira Viajar o mundo Levar a família pra viajar É ela A nossa estrela Do Atroveram Mega Model Que vai representar A Mega Model Brasil Ganhar 500 mil reais, gente É meio milhão Um contrato com a Mega Model Brasil Maior agência de modelos do país Ela merece e muito O prêmio de meio milhão de reais É pra você Estela Parabéns 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 Estela Gente, que alegria Parabéns 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 Se eu não quer, Estela Parabéns O Ex-Padrinho Cadê o Dudu? Dudu, parabéns pra ela. Vamos lá que ainda não acabou. Vai, Estela. Meio milhão de reais, Estela. Pra quem você dedica agora esse prêmio? Eu dedico esse prêmio à minha família, à minha mãe, toda a minha luta aqui. Hoje é o resultado de toda a minha luta. E eu vou realizar o meu sonho, que é ser uma grande estrela, uma grande modelo. Parabéns, Estela, você merece. Obrigada. Ai, e aí? Não ganharam? Mas eu tô muito feliz pela Estela, né? Muito merecedora. Mas eu tenho uma surpresa pra vocês duas. Vocês não imaginam nada? Não, não. O nosso patrocinador, a Troverã Mega Model, ele vai dar 20 mil reais pra cada um no dia. Aqui, o nosso realice da Troverã Mega Model é assim. É sempre muito sucesso. Vocês também estão indo aqui ganhar, meu amor. Que massa. Parabéns, Icaela. Gente, muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa grande final do reality, a Troverã Mega Model. Beijão e a gente tem muito mais. Beijão. Eu venci. Obrigada.